Ah não, não se fodeu Só pra mim Deixa eu ver um negócio aqui de spawn Alt Z Ah não, porra é isso mesmo Ah Como é que eu desabilito isso aqui Alguém sabe como é que eu desabilito esse rolê do GeForce Experience de ficar gravando Do GeForce no pub Ah Passa a dev Eu sei Uma forma automática de destaques Vai sim demais o que Desculpa Não tem o que eu desabilito Paparaziii Boialau Ah mas você é boialau né mano Não é Um Não sabia porra Não estou parado ai não Ah mano, não sei Não achou? Eu quero que eu compartilhe a tela para te mostrar. Eu aceito. Aqui, peraí. Discord do Gnomeos. Aqui, transmitir. Pubs de... Cadê? Está transmitindo? Tá. Vamos ver se apareceu aí. Aqui, eu estou no menu principal. Ou aperto... A limpa do jogo. É, isso. Aqui, configurações gráficas. Aqui, a NVIDIA. Esse bagulho aqui. Configurações... Configurações gráficas. Ela aparece logo na primeira tela dos gráficos. Outro automático desabilitado. Aplicar. Porra. Oh, glória. Boa. Olha, dá para salvar a clipe na transmissão do Discord, cara. Que loucura. Isso é novo. Onde que é isso? Gameplay? Não, é em gráficos mesmo. Gráficos. Avançado. Não. Para mim, aparece no gráfico na primeira tela, já. No básico. A segunda opção do... É. Isso aí. Meu, eu acho que deve estar desabilitado na NVIDIA, lá, já. Ah, cala a boca. Não aparece ali a opção de um jogo que está desativado. Olha, esse mapinha é legal. Esse mapinha é legal. Cadê o rafinha? Carregador. Carrega-finha. Nunca joguei nesse mapa. Lembra um pouco mais da era em gelos. Carrega-finha. Carrega-finha. Aqui, ó. Carrega-finha. Cadê o rafinha? Não está aí, esse puta. Olha só, gente. Perdeu esse soldado. Não falou nem disso, esse mapinha. Eu vou seguir alguém. Nossa, a menor ideia também. Eu ia seguir o rafinha, mas ele não está aí. Eu caio lá. Tranquilo. Está seguindo eu todo mundo, então. De menos. Eu ia seguir tu então, vambora Eu tava respondendo um zapipo Tava cagando Zapipos É, esse cara falava que ia passar um fax e ia cagar É, vai cagar meu Descoltar um barro Olha o tom de nevo que tá vindo perto de nós Tem um nevo pelado aqui do meu lado Ai, tu gosta Pô, já vi isso Vou lá, né? Eles não vão até lá Não tô vendo ninguém aqui Tem ninguém não, pô Tô brincando Porra Ah, não vou chegar lá, vou cair bem na pressa Achei que era sério Ah, tu abriu, tu desceu mais É um carro bem pequeno, jogou de carro Fica dando volta aqui não Oxe, olha aquela galinha ali, vixi Pois é, vamos lá no coelho, pô Não tô vendo volta nenhuma, mano Esse bug do... Pô, já tem uns carros lá na direita, pô Nem valha a pena Pega lá, pega lá Já tão indo o carro? Já tem três carros lá na galinha Ah, então vamos embora Ok, entra pro lá, três carros Não, tem três carros andando, entrando lá Ah, caminha Tinha uma galinha ali, eu ia nela Galinha Ah, eu li pra direita, li pro 110 Ah, vocês... Ah, vi Tão fazendo o que mesmo aí? Então eu vou aqui planando, né Aproveitando o ventre Ah, cara, o visual Ah, o visual Ah, o visual Cês tão vindo pra cá pra onde eu tô, é? Não É que tu tá de carro, né? É Ah, beleza Vou deixar um loot aqui pra vocês, tá? Ah, o bagulho é grande aí, mano Olha só Que aquilo ali brilhando? Tem loot pra todo mundo brilhando Que mano Não tem carro É meu principal Ah, é a torre pra reviver os amiguinhos Ah, eu parei querer Não é Não é Não é Não é mais então Não é Não é Não é, mas tem uma aqui perto até Ah, pior que é eu acho É lá onde o bicho caiu Tô carinho em cima da torre Ui, vou de bazooka Foda-se, vou de bazooka Cala a boca, mano Vou de bazooka Brincadeira Bazooka, velho A gente tem que... Descer, né? Onde é que tá, cês? MEEHEEHEE É Olha onde foi, cês Tô armado, já Dez vezes Ele já Já tem alguma coisa mais É, mas já sei chegar Ui, se alguém achar a chave, ó É pra abrir bem aqui, ó Tá? Já pega uma alfa Já pega uma alfa Achei uma carzinha, pai Falta só uma 8x Se não for pedir mais Tô falando da 8x, mas a 8x é bom, cara Eu vou dar uma 6 aqui, se não achar nada Ó a 6, já é da hora Mais uma chave, que coisa rada aí Se alguém achar a chave, tá? A opção de... Já abre Seu coração Já entendemos Não, é sério, porra Tem um caminhão aqui que tu abre Que tem... Um lootzão da hora Poxa, é uma casinha, hein? Puta, tem o melhor carro do jogo aqui, né? Aí nós vamos embora com o melhor Esse aqui é o melhor carro do jogo, vai se fuder Vai Ah, é o melhor carro do jogo que eu não vi É o melhor carro do jogo, vai Não acredita, velho Ah, esse carro é muito fica Vai com a chave, né? Vai com a chave, tá? Tá aí, onde que bloquei? Tem que achar a chave ali, ó Ah, achei que tu tinha achado a chave Ah, tô procurando Já tá saindo o safe e longe pra caralho Ah, tem carro, tá muito de boa Mas tem carro, é o primeiro safe Ah, tá suado Então tá bom Só uma... uma... Mais coisa, na verdade Eu sei que não tava tão bom a loot, não Essa Dragon 9 é boa Interessante Ah, cara A... a bala dela demora um pouco pra chegar Mas ela tem um dano muito potente Demora pra chegar Tá brincadeira, né? Porra sério Tu pode... tu pode ver Tu pode atirar... ó, pega aqui na mão Mochilinha de gás aqui ó, se tu quiser Aí já não toma um daninho aí no começo Deixa marcando aí que Tô muito ocupado agora E do nada que eu vou tá dentro da porra do Do... do carro escutando música Aqui ó, mano... Aqui dentro do carro... É M4 aqui ó Mas é, eu tô quase querendo Uma M4 Aí, achei uma 4x Nossa... Cara que eu não acho essa chave velho Que tristeza Vou pegar a Alpsinha Uma MK, qualquer arma boa Tem a P90 Ui... achei a tal da 8x Quem quer uma 4x Quem quer uma 4x... Cara eu vou deixar aqui, eu não consigo mais carregar ó Marquei aqui ó Tô sem mira velho Não consegue trazer pra mim velho? Não, dropei ele mano, marquei ele ó Tá do lado aí mano, eu vou pegar o que tu marcou também Caralho É a M4 que eu matei É isso que eu quero Tô de AK, mas não vou jogar de AK não Ah, essa casinha até gostou Ah, vai tomando teu cu velho Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Eu entrei na frente do screen Eu entrei na frente do screen Olha a desculpa do cara Muito lichoso Não vou te matar Fica de boa, só vou achar um colete novo Colete dois ou três? Dois né pô Ou se três eu teria te matado Eu já achei, já achei Já achei, já achei Morra a desgramada Olha esse gás como passou, rapidão É então, então cara Meio que deu em De loot É, não achei a chave, vamos embora Eu vou de AK mesmo Foda-se Alguém me salva aqui então Como assim me salva? Tá saindo de carro, cadê o carro? Ah, um bagulho pra mim Auto Revive, cara Que da hora Eu tô com o melhor carro do jogo Tu achou o Revive, Groma? Achei o Revive, cara O Auto Revive Esse é top Muito top O Wesley já tá lá É, eu vou esperar vocês na rua ali Boa, boa, boa Vou pegar o carro e vambora Cadê vocês? Vai pro meio da rua ali, ó Indo pra ponte já vocês também Eu já passo batida e vambora Tô no carro Partiu, partiu Se me enrolar eu vou... Tchau 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 No., tchau Tchau Todo zumal J propel cl Tchau left Mejame Sei Tchau Tchau Tá aqui de guerra, velho. Não, cabe dois quadros aqui em cima, velho. O que acontece é só apertar a C4? Ah, não viagem. Ah, mano, eu vou te matar, velho. Eu e a gente vai com ele. Oh, oh. Acho que eu fiz a... Acho que eu fiz sem querer a C4 em WFD. Que? Como assim? Ai, me atropelou, pa. O carro tava praticamente parado. O carro tava praticamente parado, mano. Não, vai e vacila. Vai e vacila, vacila aí. Não, eu botei, cara. Fala do carro. Tchau, né? Falei que você tinha dado. Valeu, Rafa, falou. Não. De novo, velho. Ah, pulou do carro. Tem kit. Tem. Eu tenho. O carro machucou, cara. Meu, não pode andar. Pular do carro. Aí, ó. Larguei dois kits aqui, ó. Pega. Calma aí, velho. Tá rodando kit, bora. Vai, 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 vai. Ah, tu morreu porque não conseguiu segurar. É, acho que foi isso. Tinha que ter bandagem, né? Meu caralho, é longe pra porra. Que porra. Ah, meu Deus. Meu Deus. Tá louco. Podeu pra caralho. Vamos lá. Caralho. Tá muito longe. Caralho. Quisei trocar uma moleia aí. Uma viagem. Três dias de viagem. Num carro de sorvete. Fechou lá na cavala. Não vou jogar nenhum. Não vou mandar nenhum tiro, assim. Não é. Se chegar lá, já faleci. Não precisa parar pra mim, né? Já para, velho. Troca de lugar. Troca de lugar, é. Troca de lugar, é. Troca de lugar, é. Troca de lugar, é. Não consigo. Pronto. Pronto. Deixa eu vir ali. Espera dois segundos. Dois segundos. Não, é. Eu tô dirigindo. Não manda bala. Só vai. Verdade. Troca aí. Vai. Todo mundo aí? Uhum. Vai passando na sua rua. Tem que clicar com o botão esquerdo. O carro do novo. É o botão esquerdo do mouse dele, de clicar, que faz a melhor música em todos os tempos. Que incrível, né? É o cara. Dei, daí, aí trolou. Mano. Parou, 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 parou. Cura, cura. Muito dano tomado. Arrombado! Vai deixar eu pra trás. Não vi. Ele parou, Luridice. Com a tua batida minha vida foi lá para baixo, barbeiro do caralho. Em vez de curar no carro... Vai, vai, vai. Wesley, acabou o teu kit, Wesley? Não, eu tenho aqui dois. Eu tenho só mais um. Ah, cinco kits. Não, eu tenho só mais um. Eu tenho um kit full aqui, né? Meu caralho. Faz dinheiro passeando de carro. O que é que é um negócio de laranja? É o... Eu cheguei errado e ainda cheguei. É o outro simulador. Acabou a gasolina. Caralho. Não, tem gasolina. Não, tem. Vamos procurar um carro. Olha aí o carro da entrega. É o loot que está passando na sua rua. É o carro do loot. É o carro do loot que está passando na sua rua. Tem que andar reto, senão Wesley vai morrer. Ou para ou fica andando bem retinho. Eu tenho. Segura. Tu tem um kit pra eu dropar. Caralho. Eu tenho. Calma, calma. Porra, Rafinha demorou pra parar. Dropei, dropei dois kits ali. Eu não vi, eu não vi a vida dele. Eu tenho, eu tenho. Vou dropar o kit aqui. Batei dois aqui, tinha cinco. Fechou para pegar o resto. Vai, vai, vai. 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 Vai que eu estou fodido. Se não tem mais um kit, minha vida está... Sai reto, sai reto, sai reto. Eu comprei o kit aqui. Eu dropo. Falta três coisas para fechar aí, vai. Três, três, três. Vai sair do carro e vai morrer, quer ver? É, mano. Já para o carro logo aqui, velho. Não vai muito com esse carro. Não. É, o carro acabou a gasolina. Acabou. Agora acabou. Vai, vai, vai. Já tem que nós entramos aqui. Certinho. Na medida. Vamos embora. Na medida, mano. O carro não chegou. Caralho. Não, você já corre. Que já está vindo a quarta fase aí. Ah, vale. Olha os carros saindo lá em cima. Vocês viram? Não, eu só escutei. Ai, 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 ai. Olha o cara caindo de paraquedas em nossa frente. Não atira, não atira, não atira, não atira. Qualquer outro. Não atira, cara. Não atira. Qualquer outro. Olha, tem carro atrás, tem carro atrás de nós. Só foge, só foge os lugares. É, eu só quero ficar vivo. Ah, tá aqui na minha frente. Caramba. Ah, dá para voar aqui. Eu vou voar, eu vou voar. Tchau para vocês. Eu vou voar aqui. Voar? Aham. Voar, voar. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Dei caindo de paraquedas? Aham. Vou fazer. Por isso que o cara estava caindo de paraquedas na sua frente. Olha isso. Que viagem, mano. Olha os caras caindo de paraquedas ali na frente. Pudeu muito. Cadê os nossos amiguinhos? Olha o gás chegando, cara. Se prepara. Olha os caras caindo ali em cima daquela casa. Em cima daquela casa marcada, olha. Nossa, tá uma treta boa. Ai, a safe vai bater. Vou morrer. Vou morrer. Por que que estou pulando assim, cara? Pois é, na torre ali, mano. Aquela torre alta ali. Ela joga para cima e dá um paraquedas. Muito louco. Paraquedas toda hora que tu for coisar. Agora onde está? Ah, viu? Já tem que pegar embaixo. Ah, tu pulou em cima do bagulho. Seu fudido. Já finalizou os dois, para não ter erro. Boa, boa demais. Os outros estão lá na frente. Nossa, me jogaram uma granada aqui em cima. Foi vocês? Não. 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 O que vai fazer essa granada aí? É os caras, mas tem gente. Eu achei que os caras tinham mais ainda. Olha o cara que a gente paraquedas. Cara, vamos correr. Vamos, vamos, vamos. Ih, tem mira bomba aí, tem. Tem do cara aqui, 6x. Vocês estão demorando, cara. Ah, falta 20 segundos para a fase 4 fechar. Relaxa, relaxa. Não, não, não. Foi nessa aqui que nós ganhamos o primeiro jogo. Tem que estar muito apressadinho, cara. Tem cara atirando ele daqui, pa. O purple estava lá na casa do caralho, velho. Não é então, velho. Ah, cara, deitado, deitado. Onde? 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 Ah! Meeeem! Falei que vocês estavam demorando. Ah, caramba. Tu só saiu correndo, velho. Ah, eu estou morrendo sozinho. Eu estou tomando, filho. Tomou um. Eu tenho outro. Tem outro tubo aqui. Tá passando. Eu esqueci o outro. Tem mais um cara aqui. Eu tinha que ter feito isso antes. Agora me filmou. Vou lá morrer pro gás. É. Pelo menos não tá aqui pro postar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Tem um no carro, no carro. Eu vi, eu vi, eu vi. Na direita. Calma, cara. Precisa entrar aí. Me chamando que é outro. Esse foi. Boa. Esse aí já não sobrevive. Nossa. Não mata mais. Ui. Agora só morre, velho. Agora não tem como. Agora não tem como. Eu sou cá vivo com essa secha. Merda, eles pegaram os dois carros. Ah, mas estraguei o time deles também. É isso aí. Nossa, eu e o Wesley deu um azar. Olha o caralho. Olha o cara lá correndo na tua frente. Na tua frente. Ai, eu não vi. Você viu? Eu tô te falando. Ai, tava sem bala na arma. Morri. O gás. Olé. Alguém que matou eu e o... Ah, que merda. Não vi isso, cara. É, hoje tá meio triste. Ah, eu tô... Pra mim tá dando boa que eu tô... Pelo menos tô matando toda partida, velho. Um carinha, dois. Agora... Ah, tu é meio nu dele. Tá dando trocação, pô. Mas... Se quiserem jogar outra coisa, vamos jogar. Eu quero que tu me carregue, tá? Não, eu ganhei. Eu quero que tu ganhei. Meu Deus, eu dei 40 de dano só. Como assim, velho? Eu não fiz nada. Mas esse outro cara acho que se reviveu. Eu não ganhei aqui. Eu tenho... Consciência nisso. É que esse aí também era muito... Nossa, a última vez que eu joguei isso aqui. De jogar. Jogar, jogar. Jogar, jogar. Eu acho que tinha só 3 mapas. Só... Erangel, Mirage e... Tchau. Tchau.